o opa beleza é dar de novo seja de abençoado a todos em nome de jesus mas o videozinho do canal vamos instalar um varal mágico aqui se você quer um local apertado com pouco espaço e algo mais discreto vamos instalar um varal mágico tá como ele fica fechadinho você só abre quando precisar usar um varal um pouquinho mais discreto e só ocupar espaço a hora que você abrir né aquela lavaderia um apartamento mas ele não ocupa muito espaço se você está precisando de um varal que não ocupe muito espaço e mais discreto um varal mágico esse aqui esse aqui de um metro quase um metro e vinte de hoje isso aqui tem vários tamanhos é que você pode escolher um metro de oitenta noventa e tem vários tamanhos quem quiser adquirir também eu vou deixar o link o link aqui na descrição do vídeo beleza então vamos ver como é simples instalar basicamente aqui ó que vem a broca número oito só avisar na furadeira furadeira essencial tá eu vou usar isso aqui mas tem que ter uma furadeira tá e você vai colocar uma broca número seis e um nível também deixa eu pegar um nível lá a não ser que você tem um olho tão bom e deixar um nível mas eu vou pegar um nível ali para aí também que você vai precisar de um nível se você tiver um nível tem as vezes uns pequenininhos assim qualquer nível vai ajudar tá tem que ter uma furadeira para furar a parede tá essa aqui é bateria mas muitos de vocês vai ter elétrica né e uma chave philips tá bom se apertar o parafuso basicamente são essas três ferramentas e precisa beleza já vou mostrando aqui essa região essa posição correta tal cidade mais fechado para cima tá bolinha mais aberta para baixo tá você pode abrir o varal abre o varal se você sentir dificuldade lógica se chama duas pessoas vão para segurar um lado você segura um outro coloca no nível marca né e você vai marcar ó no buraco aqui ó esse aqui ó não marca aqui ó tá então eu coloco o nível Coloco no guia e você bem marca Tá? Só colocar no nível e marcar Agora eu vou fazer os furos A broca é número 6, tá? E eu já mostro lá Agora você vai pôr o parafuso primeiro, tá? Eu vou usar a parafusadeira que eu tenho, tá? Mas você vai pôr o parafuso primeiro Aí você não vai apertar tudo lá Você vai deixar um pouco afastado da parede Vai deixar um pouco afastado da parede Porque a gente vai encaixar com o varal Aí sim vai dar o aperto final, tá? Não sei se você consegue ver, tá vendo? Ele não apertei tudo na parede, tá? Tá um pouquinho afastado da parede Agora a gente vai encaixar E depois vai apertar o final Deixa eu mostrar Vê não, ó Aí não encaixa, ó Coloquei, encaixei Fio abaixo Agora eu vou dar o aperto final ali Então, parafusês Na parte do parafuso de cima Se você sentir dificuldade por baixo Você coloca a sua chave Você coloca a sua chave Por cima, ó Ou com a chavinha menor, né? Por cima, ó Se você sentir dificuldade E por baixo Você coloca a chave ali E aí, por cima Para apertar, tá? Só se sentir dificuldade Agora tem que apertar Uma resta As duas cordinhas aqui Na ponta E aí E aí E aí ali tem um furinho já tá, deixa eu mostrar aqui, aqui tem um furinho tá, ó, aí eu vou dar dois nozinhos aqui tá, e lá também, aí já a última dica aqui beleza? então essa foi a instalação desse varal mágico tá, pra puxar, puxa a cordinha, sempre com a cordinha com as duas mãos tá, abrir os dois juntos, tá bom, você abrir um outro vai ficar enroscando, melhor sempre os dois de uma vez assim tá, então espero ter ajudado na instalação desse varal mágico tá, se quiser adquirir também vou deixar o link aqui, desse aqui, e de outros tamanhos se quiser também tá, se gostou deixa o like, se inscreva aqui, valeu, fui, até a próxima